Puxa aí minha fundação Desde menor tô na pista subindo balão Digo aqui eu tô bonitão Elas para, pede foto com o meu pentão Poesia na onda, no morro, envolvido desde novo Na pista sempre cheiroso, aca no corte se brota é fogo Tô tranquilão, eu sou da paz, quem conhece sabe que eu sou sagaz Mas se mexer com a minha família, você vai me conhecer muito mais Então joga as peças pra cima, bloca o formato, convoca as meninas Vulcanas, água de bandido, tu sabe, a tropa patrocina A pai entra no clima, ela fica de boa, presente com a tropa toda Aqui ela vive um sonho proporcionado pela boca Aqui ela vive um sonho proporcionado pela boca Puxa aí minha fundação Desde menor tô na pista subindo balão Digo aqui eu tô bonitão Elas para, pede foto com o meu pentão Puxa aí minha fundação Desde menor tô na pista subindo balão Digo aqui eu tô bonitão Elas para, pede foto com o meu pentão Poesia na onda, no morro, envolvido desde novo Na pista sempre cheiroso, aca no corte se brota é fogo Tô tranquilão, eu sou da paz, quem conhece sabe que eu sou sagaz Mas se mexer com a minha família, você vai me conhecer muito mais Então joga as peças pra cima Bloca o formato, convoca as meninas Vulcanas, água de bandido, tu sabe, a tropa patrocina A pai entra no clima, ela fica de boa, presente com a tropa toda Aqui ela vive um sonho proporcionado pela boca Aqui ela vive um sonho proporcionado pela boca Puxa aí minha fundação Desde menor tô na pista subindo balão Digo aqui eu tô bonitão Elas para, pede foto com o meu pentão Puxa aí minha fundação Desde menor tô na pista subindo balão Digo aqui eu tô bonitão Elas para, pede foto com o meu pentão Puxa aí seu DJ Aladim Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada